Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é comprando material escolar para a volta às aulas. Eu vou na papelaria, vou procurar alguns achadinhos, eu quero organizar o meu material escolar e também repor algumas coisas essenciais e eu vou mostrar tudo por lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like e também comenta aqui embaixo quais tipos de vídeos vocês querem que eu traga aqui no canal. Olha só gente, vou pegar o refil do caderno Smart. Esse aqui é a folha rosa com linhas brancas. Gente, eu vou repor o meu lápis da Isabilo porque da outra vez que eu comprei eu achei ele muito bom. Tem essa cor aqui que eu achei super fofa, mas pra combinar mais com as minhas canetas e tal eu vou pegar esse aqui que é o único roxo que tem. Gente, eu vou pegar uma Poplol pra repor. Eu vou pegar essa aqui que é preta, que é básica e eu uso bastante pros meus resumos. Ela é 07. Olha só gente, a seção da Estabilo. Tem várias cores de brush aqui. Eu achei essas aqui muito lindas. Eu já tenho esse amarelo, esse verde. Tem algumas cores que eu nunca tinha visto pra vender. Olha só, esse laranja aqui ele é muito bonito. Ele é um laranja gema. Eu achei a cor, o tom muito bonito. Também tem esse aqui que é ou um roxo bem escuro ou um azul que eu achei muito bonito. Tem esse bordô que eu nunca tinha visto pra vender. Achei super lindo também. E esse azul aqui que eu tenho a caneta. Só que ó, é desse tipo aqui. Mas eu nunca tinha brush. Eu achei essas cores muito lindas. Também tem esse verde aqui, é bem bonito. Tem um verde escuro. Eu vou testar e vou mostrar pra vocês. Elas estão por R$8,98. Olha só as cores que lindas, gente. Eu adorei. Qual foi a favorita de vocês? E aqui estão as canetas que eu testei. Olha só os marcateços da Faber. Eu já mostrei aqui pra vocês várias vezes. Mas tem cores novas. Olha só. Tem esse verde aqui. Eu achei ele muito bonito. É tipo um verde limão, mas não é exatamente um verde limão. Eu achei a cor bem bonita. Também tem esse verde aqui, gente. Que eu achei ele muito legal. Eu acho que eu vou levar. E ele tá por R$4,98. Olha só. Junto com os pastéis. O cinza só que tá por R$5,98. Por ele ser bem diferente a cor. Eu adorei esse aqui. Eu vou levar. Essa cor aqui eu ainda não sei se eu vou levar. Mas achei bem diferente. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O cinza, ele é assim. Eu achei ele bem bonito. Porém eu já tenho cinza. Então eu não sei se eu vou levar. Mas por enquanto eu vou levar esse aqui que eu adorei. Olha só, gente. A parte dos post-its. Me chamaram muita atenção esses aqui. Olha só. Eu já vi marca-texto dessa cor. Eu achei bem bonita essa cor aqui. Também, olha só. Aqui atrás tem um tipo de um azul. Eu já mostrei pra vocês aqui. Eu não sei se ele é novo, mas eu mostrei algo parecido. Também, gente. Tem esse aqui que é roxo. Esse aqui já tinha. Mas, sério. Cada vez que eu passo por ele, eu fico encarando. Eu acho que é muito lindo. Tem alguns aqui de tirinhas. Esse aqui da Notifix eu tenho rosa. Inclusive eu recomendo porque ele é muito bom. Também tem esses pacotes aqui. Olha essas cores aqui, gente. São super diferentes. Principalmente essa aqui eu adorei. Tem outras coisas aqui. Aqui tem da marca Post-it mesmo. Eu tenho esse aqui. Eu achei ele muito bonito. Olha só as cores que tem, gente. Gente, eu adorei essa aqui, essa aqui, essa aqui. Gente, essa aqui, por mais comum que seja, eu acho muito bonito esse rosa. Esse aqui é bonito. Esse aqui também. Olha só que lindas essas cores. Pra quem quiser saber o preço, tá variado. Por exemplo, tem alguns que são 13, alguns que são 15. E também tem alguns que são 11. Varia da cor pela raridade dela, digamos assim. Também tem, ó, esses blocos de Post-it. Olha que lindas essas cores aqui. Super neon. Super chamativas. Tem essas aqui que parecem pastel, gente. Eu adorei. Agora eu tô indo pra casa. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.